Olá, que bom que você chegou até aqui. Hoje preparamos um vídeo exclusivo, exclusivo para você. Com alguns takes aéreos sobre o mar. Opa, 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 parou, parou. Não é inscrito ainda? Então bora lá, se inscreva, pois a sua inscrição nos ajuda a ir mais longe. Espero que você goste do vídeo. Nós sempre preparamos trazer algo novo e diferente no nosso canal. Claro, se você gostar, no final do vídeo, antes de ir embora, deixe aquele like de fortalecimento. E comente o que achou do vídeo, o que achou do visual. Algum comentário de algum lugar que você acha que nós podemos mostrar para você também. Pois, se estamos no ar, você vem junto. Bora lá para o vídeo. Por sobre as ondas Pense além Pratique o bem Viaje Aceite seus erros Sonhe alto Converse sobre sua felicidade com os outros Nós do canal Eu Tô No Ar Estamos aqui para tentar te motivar a viajar conosco Sempre procuramos os melhores takes para você viajar conosco Sem sair de casa Sem gastar um centavo Só queira o melhor para você Durma pouco, mas viva bem Olhe o céu E olhar de cima é mais bonito As imagens que você está vendo foram captadas pelo drone que nós possuímos para alegrar a sua visão Curta a vida Viva bem Sinta-se O chão Caminhe na areia Nada no mar Se permita chorar Abrace mais Não carregue o mundo nas suas costas Divida o fardo do seu peso Pratique alguma atividade Corra Brinque Ria mais Confesse a um amigo as suas saudades Respeite Respeite Mude o foco Se estiver muito difícil Conheça novas pessoas E claro Cultive amigos Nós do canal Eu Tô No Ar Sempre comentamos Que nós não temos inscritos Nós temos amigos Que estamos indo cada vez mais longe E se você ainda não é inscrito Bora lá Se inscreva E nos ajude a ir mais longe Se você gosta do nosso trabalho Não deixe de compartilhar De comentar De deixar aquele like de fortalecimento O elogio Sempre é bom Para quem dá E para quem recebe Não seja egoísta Doe um livro Um abraço Uma palavra de incentivo Não deixe o outro viver a sua vida Pois ela é sua E a sua vida vale ouro Pois A gente vê Que a vida não tem replay Como os takes que nós fazemos Se nós perdemos Aquele momento exato da imagem Simplesmente Perdemos ela Não há outra imagem igual Por isso que a gente separa Os melhores takes Para te motivar Nós do canal Eu Tô No Ar Tem como objetivo Mostrar lugares Suas histórias Suas peculiaridades E as suas dicas E a nossa dica é Pegue mais leve com você Você não tem que provar Nada pra ninguém Quem você é Quem você gosta De ser Te aceite Te admire E te bata no peito Eu me amo As frases motivacionais Que colocamos aqui É para te incentivar Não só o visual Mas se incentivar A ir mais longe Pois Como é o lema Do nosso canal Se eu estou no ar Você vai junto E as frases próprias Um dos maiores desafios foi chegar até você, agora que chegamos queremos manter a nossa amizade. Não se esqueça de acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um vídeo novo, você será informado. Temos uma regra de postar um vídeo toda semana. Toda semana você vai no lugar novo conosco. O seu like nos fortalece, então não se esqueça de dar aquele like de fortalecimento no nosso canal, se você gostou desse vídeo. E se você não é inscrito, não vá embora sem antes se inscrever, pois a sua inscrição nos ajuda a ir mais longe. Tchau. 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 E se você se motivou, como nós estamos motivados por ter chegado até você, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, comentar com seus amigos, seus colegas, pois indicar no seu canal nos ajuda a chegar a novas pessoas, a novos amigos. Um dos maiores desafios da vida é ser você mesmo, em um mundo que tenta fazê-lo igual a todos os outros. Alguém sempre vai ser mais bonito, alguém sempre vai ser mais esperto, alguém sempre vai ser mais, mais, mais. Não mude para que os outros passem a gostar de você, seja você mesmo, a mesma pessoa, pois certas coisas vão passar na vida, mas você permanecerá, porque quem gosta de você vai gostar de qualquer jeito. Seja você de verdade. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.